E ae pessoas! Beleza? Bora jogar aqui o jogo do Ridden Shield Hero, Relive to Tapenu Yushua. Antes de começar, dá aquele like e se inscreve no canal se não está inscrito. Bora aqui, né? Iniciar o jogo. Eu vou pular essa história aqui, que é a história do anime. Uma coisa que tem no anime vai ter aqui. Então se quiser ver, assiste o anime lá. Veja lá onde você assiste o anime. Beleza, vou no anime encaixar o livro aqui, né? Aqui? Não, não é esse daqui não. Dá pra correr, dá. Aqui? Também não. Também não. Será que... é, por isso que o livro ele montou, hein? O que? Não. Não. Opa, olha. Apareceu a brincadeira do jogo de zengar aqui, ô idiota. Beleza. Beleza. Hum... Busco... Ok, quer correr essa? No diálogo do anime, vou pular aqui. Vou tirar o maus da frente aqui. Vou tirar o maus da frente aqui. Onde estou? Mais uma coisa do anime aqui. Sai pulando. Explicando, né? Aquele herói do escudo, ó, blá blá blá. Aquele babaca do rei aí. Lá... Aí ele vai se apresentar, né? E o rei ignora ele, como é o babaca dele é. Ficando sobre as waves das ondas. O jogo não é numa resolução 16 por 9, não, tá? Porque é pra simular um... Jogos antigos, né? Ou do RPG Maker, né? Faça TV de tubão, tá ligado? Pfff... Beleza, meu status. Vamos ver aqui... Não é? Ele não tá indo pra baixo, velho. Ah, sim, tá certo. Vamos ver... Small Shield, Legendário Apo, Level 1, XP 0, blá blá blá... Beleza. Clicografador de status, essas coisas, blá blá blá. Continua aí, então... Aí eles conversam entre si... Eles precisam que cada um deles é um babaca... Ah, ok... Ah, tá vindo falando entre si, né? Ah... Ah... Exatamente, tem uma coisa que fala no anime. E essa cena que eles estão no quarto, conversando. Beleza, voltou aqui. Agora vamos formar as partes, né? A vadia tá aí, né? Aí nós tomamos no culo. Não fome, ficou sozinho. Não... Olha lá, chegou a vadia, velho. Não, velho... Não... Não... Não, o fome foi tapeado agora. Beleza, agora vamos partir... Ah, vai, velho... Aqui... Beleza, vamos explorar o mundo lá fora... Ah, vai atrás dos equipamentos, né? Deixa eu ver... Fala alguma coisa lá... Ah, vamos seguir lá... Vamos seguir lá... Você tá indo... Mais rápido aí, por favor... Deu uma volta na mina... Vai aqui... Vai entrar aqui... Ah, vai falar com o maluco das armas... Parece com gente boa... Beleza... Vamos adiantar os diabos aí... Não pode equipar, mas não tem o próprio escudo que é dano... É triste... É... É... Ele se ferrou... Vai comprar uns equipamentos aí... É... Agora vai comprar... Ah, não é agora? Beleza... São os balões... São os monstros fracos da área... Blá, blá... Vamos bater nele aí... Oh, perceba... Ela não está junto na PT... Vadia do caralho... Ele está fiel, velho... Ah... Um de dama... Eu não levo nenhum dama, velho... Aham... Meu Deus... Vai demorar isso aqui... Morreu... Nossa, nada... Pra ganhar... Piorar... Pra ganhar um XP, velho... Você está vendo? Agora... Quem... Liberou habilidades... Mal... Orange Shield... Defender... Defender... Dois... Uhum... É... Basta nenhuma coisa do anime... Pode abrir o seu nome... Blá, blá, blá... Vamos vender esses fragmentos de balão... Sem nada... Lá... Aquela explorada aqui... Tá pra interagir... Você quer ver? Por quê? Não... 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 Segue... Vamos lá... Vamos ver quantos hits mata aqui... Um... Dois... Três... Quatro... E... Cinco... Ah... Então é cinco mesmo... Cinco hits por um XP... Porra, velho... Merda... Haha... O mapa vai ir pra lá... Passagem... Ok... O cantinho aqui... Ok... Vamos lá... Cinco hits aí... Beleza... Mais um XP... Quanto falta de XP também, né? Haha... Já correto... Vamos voltar pela rede de armas... Beleza... E colocar novo equipamento... Estamos aqui... Um equipamento para mim... Grande, né? Grande é o caralho, mano... Vadia... 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 Agora tem um bagulho mais... Cara e ridículo, velho... Uma das personagens mais odiadas, né? É... Não... O fome caiu no Bite, velho... Coitada... Nossa... Tá caindo ainda... Tá caindo... Caiu já no caso, né? Ah... Levantou... Vai ver que foi furtado... Tomada no cu... É... Pegou os minions... Olha lá... Esse aí babaca... Aqueles três otários ali também... Vou continuar pulando... Uma coisa do aninho... Eu acho que pode ser coisa diferente do aninho... Não sei se o jogo tá seguindo Light Nova... Ou alguma coisa assim... Ou se não se do aninho... Mas... Vamo lá... Já algo que eu não lembro... Eu vou... Verde com calma... Um diabo... Beleza... Nós ficou puto... Pegar esse dinheiro aí... O cara... Vambora... Sai não fome... Só de player... Clic... Clic... Lá... Querido... Aham... O cara... Sobre gente boa, velho... Aí... Arrumar uns... Uns bagulhete pra nós aí... Um... Beleza... Vamos salvar... 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 Ok... Vamos atrás... Vamos lá... Vamos pegar nosso escravo... Lá... Era minha raftalia... Onde eu pegar a raftalia... Até agora... Pegar a raftalia... Aqui... Aqui... Não... Agora não... Tem algum lugar... É mesmo... Ah... Aqui... Ah... Aqui é o Shopping lá... Tem babaca... Tem babaca... Tá... Já... Dá pra descer aqui... Tá... Então... Vamos subir ali... Jogo... É engraçado que você sai pra baixo... Pois sobe... Né... Apagado... Já foi dez minutos de vídeo... Não... Dá para tentar... Se não me derrubar... Está naquela... Não... Aí você leva dois... Pô... Você... Tá naquela... E aí... Parece maior, né... É isso... É... É... Tudo bem... É... Ah, Yellow Shield foi liberado. Habilidade, defesa 2. Corre e não funila. Olha aí, velho. Dá pra interagir isso aqui? Não. Opa. Mais um da filha que dá pra expir. É... É triste dar um de vergonha. E aí, 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 aí. Ficou morrendo. Ah, aqui é status. Ah, falta 3 pautar. Nossa, Yellow. E as habilidades? Não, não, não. Acho que não tem que equipar nada, não. Spells, nada, itens. Tem oitons. Não, não pode nem equipar as oitons. Ah, pode traçar. Hum, hum, não sei. Ah, pode escolher. Aqui vai ser mais chato, velho. Dá 10 hits, então. Será que o ataque bate sai de novo, velho? Não tem tudo. Uhum. Só ter paciência já fica overpower. Contando o bom protagonista. E esse é, cara. Vamos ver o que tá falando aí. Tá meio legal o jogo. Tá, obviamente fiel a Nino. Tá aí, então. Hum, não peguei, velho. Faltou um XP lá, que safadeira. É. Vou voltar pra cidade, onde os materiais? Só porque faltava um. Achei um lugar pra vender, não sei aquele babaca lá. Ficadeira. Era... Aqui? Não, lá embaixo ali. Ai, velho. Tá doido, velho. Ai, tem que tapar o fume agora, velho. Mas o fume, o fume saca e fode ele, olha. Toma o altar aí. Bem feio. Vamos lá vender, olha. É isso que eu não vendei tudo, velho. Porra. Falei nada essa porra, velho. Vai sentir o contrário. Não tem nada pra comprar aqui, não. Porra de loja extra, velho. Deixa eu falar de novo, porque já vai aparecer coisa. Não. Olha que loja de merda é essa, velho. É agora que eu achar uma rafitalha, né? Cadê? 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 Olha só um poço. Posso entrar no poço? Não posso entrar no poço. Por que não posso entrar no poço? É RPG se não posso entrar no poço. Pô, cadê o bagulho? Cadê? Cadê? Cadê o bagulho, velho? É que eu sei entender a referência, hein? No jogo o Dragon Quest, não entendeu. E... Não tem nada aqui. Tem que falar com um cara lá. Cadê o maluco lá? Ele não tá aqui. Tá indo sozinho. Tô velho, vou deixar com você, blá blá Aí o cara chega depois, não tem? Os trocados do Witch Bruxão O que você tem uma maneira melhor de fora de dinheiro do que você ganha de materiais de monstros? Talvez eu tenha que se perguntar pela cidade Ah, ele dá pra comprar, olha essa Que porra é essa? Tudo caro Pera isso Tá achando que é rico? Não é Brasil não Muito caro Nada aqui Dá pra interagir esse bagulho aqui Quebra aí Não dá pra quebrar Isso Vem aqui Ah, a mulherzinha lá que ajuda Vamos falar com ela Não deve mudar em nada Será que ela só sai da cidade? Falar com as pessoas Não quer ver as pessoas As materiais vão dar muito dinheiro É melhor achá-la também Fazer dinheiro Onde eu vou achar esse meio? Pra quase todo mundo mesmo É filho do nome de babaca Que ela aqui Não dá em nada Ele fala algo Não, não, 30 ou mais É pra dormir Que furto é esse? E aqui E aqui Hummm Não Tem algo Tem nada Sozinha Esse maluco Tem nada aqui já Ok Ok Desculpa então Não Dá pra entrar ali Ah Era aqui mesmo Essas são As medicinais Dá pra entrar Aí ele vai pegar Dá pra entrar ali Hummm Dá pra vender Agora é só descer Vamos ver Vamos ver Ah É só descer Vamos matar bichinhos Balões Monstros Veja lá Como for Balão Adoro um balão Dá né B耍 CajeD Dá pra 안내 Na O jogo parece meio centro de nível. Talvez melhore quando chegar a rastalha. Trilho XP. Não fome em level up para level 2. Tem nada aqui. Dá pra inteirar ritmato? Não. Vamos pegar o era pra cara. Ahn... A cinta. Tem outra ali. Já estou vendo. Tudo de folha liberado. Habilidade. Gathering skill. Já tem mais a frente. Vamos pegar. Tem cara ali. Pega a ilha. Ah, está passando em cima. Chegou 3 a elo. Beleza. Estou louco com ela. Vai dar 2 de dano. Pô, gapinha me entrou para caramba. Dá 1 de dano ainda. Tem que dar 2. Dá 1 crítico aí. Vai dar 2 de dano. Pô, que triste. Não é nem mesmo. Tá bom. Tinha cara de cima da terra. Tem que tirar para cá. Aerovus. Aerovus, aerovus. 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 Então, o que é que eu vou fazer? Morreu, mais 20 aqui Vamos véi! Beleza. Mais uma. Moe o 3 XP. Pega a erva. Pega a erva. Pegou 3 de baú. Na verdade é normal. Gotei bastante. Voltou. Voltou sozinho. Queria pegar outra. Tinha mais uma ali. Deixa fazer meu rito. Minha coleta aí de boa. Não espera o bagulho mesmo. Só para entrar aqui? Não. Só para entrar aqui. Pega a erva. Beleza. Pulei. A finalização do bagulho. Estou fazendo uma receta. Beleza. Estou fazendo dinheiro com erva. Beleza. Está comendo a comidinha ainda. Chegou os babaca. Um babaca da minha. Olha lá. Hehehe. Ele imita demais nessa cena. Olha. Interessante. Parece estar em problemas. Não tenho necessidade de ajuda. Eu tenho algo que você precisa. Vocês estão oferecendo a Parts. Membros de Parts. Obrigado mas não. Membros de Parts. Por favor. Eu ofereço para você um serviço muito mais conveniente. Que seria. Interessado. Interessado. Está de parte de mim. Muito bem. Um abraço. Escreve. Um abraço. Uma e uma coisa que eu vim para o seu. Um abraço. Ahnavi. Um abraço. Não dá mais Olá Aráfitalia O que exatamente está oferecendo? O que não pode dizer? Escravos? Escravos? Sim Tem alguma coisa Mas não foi primeiro né Não quero essa coisa não Bichão também não quero não Quero aquela ali ó Aquela ali da direita Vamos, vamos, vamos Ráfitalias Muitas ráfitalias que eu quero Pronto Compramos uma life Ele podia ser assim na vida aí ó Ok Vemos ela agora Deve escolher o nome Diga seu nome Qual seu nome A Grafitalia Beleza Vamos simbora Olha lá ó Um óculos pra gente boa Grafitalia Ok 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 Ae Bateu Ae Agora vai dar pra fazer XP Não tem problema Ok Salvar Salva a gente Tá com fome? Não Não pode voltar desse novo vazio Vamos comer 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 É lá naquele bagulho lá né É esse aqui? É Aqui mesmo Ok Acelera aí É isso Pub Não sei como fala Vindos 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 Pra lá Não é pra cá não Aqui Ele tá no poço Não, não dá velho Aqui agora tem a Grafitalia a dar Mas não dá Como assim velho Vamos ver se vai ficar melhor agora velho Já chegou um otário aqui velho Eu posso deixar a Rava sair aqui da pra cá velho Apoio para a cara, e agora aposar skills, já dá vontade, não tem nada, espelhos, nada, equipamentos. E se sentir mais tristeza, só se sentir, né? Interessante, espelhos, tem nada, equipamentos, tem só isso, só vai, né? É, tem que proteger, né? Interessante, dá para interceptar os ataques. Bacana, puxa. Vamos ataca aí. Resolver pra cara. Ah, é tipo agarrar, né? Vamos fazer então. Um telecarp. Beleza, olha que coisa maravilhosa. Beleza, ataca aí. Moreu! 6 de XP. Hum, aí tá dando bom, hein? Quando falta de nível. Caralho, 142. Aftar, uso para aftar, vai. Para aftar, né? Batalhar, ataca... A mata diminuir, né? Agora eles estão usando skill, velho. O louco, meu. 12 de dama, ó. Cadê? Acaba com as ervas. Ero ervas. Ah, não levou dano. Só vai, velho. Doze de dano. Pega ervas. Pega ervas. Pegou quatro coreadas. Normal. Na casa, sei lá. Aqui tem outra erva. Quatro jibau. Ah, deixa eu pegar ervas, mano. Na cara. Ahn... Tio. Não dá por lá, é XP. Não é mistério que esquiva. Tem XP. Aftar, ele acendeu de level para level 2. Aí sim. Vamos fazer um test drive. Cadê? Ervas. Ahn... Ok. Vamos lá rastalhar. Dá um tapão nele aí. Pô, caralho. Tem pra caralho dano, velho. É uma diferença da porra, velho. Ah, não pegou aero, velho. Ou não, velho. Queria pegar aero. Dá um tapão rastalhar. Vamos dano, velho. Ae. Hit kill, velho. Aí é bom. Mas... Já foi 30 minutos de vídeo aí. Vou encerrar o vídeo aqui. Se gostou, comenta. Que eu espagulho o ar. Dá aquele like. Compartilha. Entrega no canal. Se quiser parte 2. Comenta aí. Deixa o like que eu vou saber aí. Beleza? É isso. Valeu. Falou.